E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer a correção das semanas 1 e 2 do PET 4 de Física. Então, vamos lá. Questão 1. A diferença de potencial entre os extremos e uma associação em série de dois resistores de resistências 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. O valor da resistência equivalente é... Então, muito bem, observem aí o circuito. Os dois resistores, como o próprio enunciado disse, estão em série. Então, como eles estão associados em série, como é que a gente calcula a resistência equivalente? A resistência equivalente é só somar a resistência dos dois, R1 mais R2. Então, substituindo aí os valores dados, resistência 1, 10 ohms, a 2, 100 ohms, 10 mais 100, 110 ohms. O que dá aí a alternativa B. Muito bem, vamos para o número 2. Um circuito elétrico é formado por quatro resistores de 1,5 kOhm de resistência ligados em paralelo. Determina a resistência elétrica equivalente desse circuito. Então, muito bem, como o enunciado do problema disse, você tem quatro resistores de 1,5 kOhm. Então, como os resistores estão ligados em paralelo, a resistência equivalente, como é que a gente calcula? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Como as resistências são iguais, 1,5 kOhm, a gente faz 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 1,5. A adição de fração de mesmo denominador é só somar os numeradores. Isso vai ficar 4 sobre 1,5 kOhm. Muito bem. Então, multiplicando o cruzado, 4 vezes resistência equivalente, 4 resistência equivalente. 1 vezes 1,5, 1,5. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 1,5 dividido por 4 dá 0,375 kOhm. Como quilo é um prefixo que significa 1.000, então, 0,375 kOhm dá 375 kOhm. Então, a resistência elétrica equivalente desse circuito é de 375 ohms. Muito bem. Vamos lá para a questão 3. Determine a resistência equivalente no circuito em série a seguir. Então, a gente tem a figurinha do circuito e o enunciado também já disse que eles estão em série. Então, observe que todos os resistores estão associados em série. Então, a resistência equivalente vai ser a soma dessas 6 resistências. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Substituindo os valores, a gente vai somar 15 ohms mais 10 ohms mais 25 ohms mais 25 ohms mais 10 ohms mais 25 ohms. Então, a resistência total deu 110 ohms. Certo? Agora, a última questão aí, número 4. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formada pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, nós temos aí a figurinha do circuito e a pessoa tocando a tela. Pergunta. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, nós temos aí, na figurinha do circuito, dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, qual vai ser a resistência equivalente se a gente fechar o circuito no ponto A? Então, se a gente fechar o circuito no ponto A, a gente pode desconsiderar a resistência de 4 kOhms que está aí entre A e B. Então, olha aí. Ao fechar o circuito no ponto A, como é que vai ficar o nosso circuito? Ele vai ficar dessa forma e está aí na figurinha. Agora, observe o seguinte. Essas duas primeiras semanas, o patch meio que passou com a carroça na frente dos bois. Porque para calcular a associação equivalente aí, o que nós vamos ter? Nós temos que considerar uma associação mista. Observe que os dois resistores em cima de 4 kOhms, eles estão em paralelo. E esses dois resistores em paralelo estão em série com o resistor de baixo. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Primeira coisa que a gente vai considerar vai ser os dois resistores em paralelo. Nós vamos pegar esses dois resistores em paralelo e calcular a resistência equivalente. Esse valor vai ficar em série com o outro resistor. Então, vamos resolver esses dois resistores em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, 1 sobre 4 kOhm mais 1 sobre 4 kOhm. A adição de fração de mesmo denominador, 1 mais 1, 2 sobre 4. Simplificando, ficou 1 sobre 2 kOhms. Multiplicando cruzado, minha resistência equivalente ficou de 2 kOhms. Então, como é que ficou o circuito? Aqueles dois resistores que estavam em paralelo de 4 kOhms formaram uma resistência única de 2 kOhms. E agora, essa resistência está em série com o outro resistor de 4 kOhms. Agora, como os dois estão em série, a resistência equivalente vai ser, então, a soma das duas, R1 mais R2. Então, a resistência equivalente é 2 mais 4, 6 kOhms. Logo, a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito do ponto A é 6 kOhms. Certo? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula e até a próxima aula, pessoal! Obrigado! Obrigado!